Música Dom Virsílio Cardel do Carmo da Silva Estebê celebra a Missa Tinã Ruano Loures em Leimã na Infeitora Melau no Hotel Fatog de Rulo para a construção do Malaco. Música Misa-celebração tinã na existência na Infeitora Melau, Badala Ruanulú Resenlima, nebe-presídio com o dom Virsílio Cardel do Carmo da Silva Estebê participa máximo se seran e sira, composto se seran e naru no município Seluc. Além de presídio em missa-celebração valorando na Infeitora Melau, Dom Virsílio Cardel do Carmo da Silva Estebê mostre a Fátuque da Huluc para a construção de uma luta e a força de rame lauleta. Tem reportagem de Rádio Comunidade de Malocomobici, Dom Virgilio Cardial do Carmo da Silvestre de BHT, fatem santuário rame lauleta, fatem a tua halop peregrinação, laos deit fatem a tua passeio. E também a torreza. Hala peregrinação. e também não é muito cuidado com a mão. A gente tem que me ajudar a fazer com que a gente sejam bem. E a gente não vai fazer nada, mas não vai fazer nada. A gente não vai fazer nada, mas não vai fazer nada. A gente tem que aprender a cuidar de vocês. Mas que clima e a fogo Ramelau malhering no anembot, mas a serana xíra o entusiasmo ter missa existência tinerua nulo reslima na infeto Ramelau o haxolok.